Oi galera! Bem-vindo a mais um programa Dicas do Gianni. Hoje a gente vai ensinar como secar a salada. Se você não tem aquele spinner moderno, vou te ensinar uma maneira rápida e fácil de resolver esse problema. Você pega um pano, aí abre o pano em cima, você pega a salada, tira o excesso e depois coloca no pano. Aí você pega o pano, vai fechando os quatro cantinhos, aí depois dá uma boa ginástica. Aí a saladinha tá sequinha, pronto pra ser temperada. Mais uma dica do Gianni, se inscreva no canal, você vai acompanhar mais dicas. Um abraço e até o próximo programa.